Carnaval, para a maioria, é época de diversão e de descanso. E para garantir que a festa ocorra com segurança, a Brigada Militar realiza a Operação Carnaval em todo o Estado, entre sexta e quarta-feira. Especialmente em Porto Alegre, são mais de 2 mil homens voltados à segurança dos locais que tem Carnaval. Cidade Baixa, Padre Chagas, esses locais de grande aglomeração de pessoas vai ter um policiamento reforçado. Com relação ao interior de Estado, também é uma malha bem ampla de policiamento extensivo, reforçado nos principais carnavais regionais, a exemplo, o Jaguarão, que é um carnaval muito grande, muito procurado. Alguns cuidados devem ser observados para que tudo corra bem durante as comemorações. Com relação a crianças, crianças menores, é muito saudável ela ter no pulso uma identificação, nome, telefone, endereço. E durante os festejos de Carnaval, evitar locais ermos, a diversão entre amigos é mais saudável, evitar ter muitos objetos de valores, bolsas, etc, etc, coisas de valores para não chamar atenção, isso evita problemas. E a outra observação que eu faço é com relação ao assédio. Para nós termos um carnaval alegre, feliz, qualquer situação de assédio que o folião se sentir afetado, que procure o policial mais próximo que faça a denúncia. Nas rodovias estaduais, a Operação Viagem Segura também recebe reforço neste período para orientação de fluxo e fiscalização. Nós vamos estar atuando no litoral com aproximadamente 170 policiais, com reforço policial do efetivo administrativo também, de todo o comando rodoviário. E no litoral sul, em torno de 55 policiais. Nós teremos 40 viaturas, 40, 45 viaturas também, rodando em todo o estado, todas elas devidamente equipadas com radar para controle de velocidade e com 8 quilômetros para coibir uma das principais infrações ao volante, que é embriaguez, que é uma das principais causas de acidentalidade fatal. Nós buscamos uma orientação também aos condutores, principalmente, que tomem medidas de precaução para evitar consumir bebida alcoólica e se colocar na condução de veículos, que procurem alternativas. Se for consumir bebida alcoólica, que utilizem aplicativos, chamem táxi.